Vamos responder de uma vez por todas a grande questão que perturba todo mundo que é isso. Como que você vai fazer para começar a ganhar dinheiro online? E aí galera, é o seguinte, eu tenho uma excelente notícia para vocês e a notícia é que eu tenho um jeito, eu tenho uma proposta para vocês, tenho um trabalho específico que eu garanto que funciona para todos vocês aqui e vocês rapidamente, vocês vão poder começar a ganhar dinheiro online. Tem um jeito em particular, se todos vocês pegarem e aplicarem esse jeito, não importa o que vocês façam hoje em dia, vocês logo vão cair na estrada, vocês vão começar a ganhar dinheiro online. Então, a dica é a seguinte, galera, foge de dica, eu simplesmente mandei uma armadilha aqui para vocês e eu mandei numa boa, assim, para passar uma mensagem para vocês. Não existe essa história de que tem uma maneira fácil, rápida e maravilhosa que vai funcionar para todo mundo e não existe por algumas razões. A gente frequentemente recebe aqui exatamente essa pergunta, cara, me dá uma dica, como é que eu faço para ser norma digital amanhã? O problema dessa pergunta é que dentro dela contém um significado que é, olha, eu quero um atalho, mas infelizmente não funciona assim. E é muito perigoso quando a gente está em busca de dicas, porque se a gente se coloca nessa posição de buscar dicas e coisas fáceis, a gente cai em armadilhas, armadilhas muito mais sérias do que essa brincadeira que eu fiz aqui para vocês agora. A gente cai em armadilhas do tipo de realmente acreditar que existem formulinhas, de que existem esqueminhas, de que existem soluções fáceis e com isso, com muita frequência, muita gente se ilude, inclusive perde muito dinheiro. É muito perigoso quando a gente está buscando dicas fáceis, especialmente num assunto como esse, que é um assunto, na verdade, e essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês aqui, ele é um assunto mais profundo do que parece. O que você, cada um de vocês, vai ter que fazer para poder ganhar dinheiro online é muito diferente do que necessariamente a outra pessoa vai ter que fazer. E existem razões para isso. E a principal razão é que cada um de vocês carrega uma bagagem diferente. Então, assim, quando você vai fazer uma transição para começar a ganhar dinheiro online, ou para começar a ter um trabalho online, uma das primeiras coisas que você precisa ter em consideração é exatamente qual é a bagagem que você traz. Porque o que você já traz é fundamental para determinar o que você pode passar a fazer online e o que você pode passar a oferecer online. E é por essa razão, em função da importância absoluta da bagagem de cada um de vocês, é que eu digo que é extremamente perigoso quando alguém chega para vocês e oferece uma solução única, que não tem uma solução. Realmente existe uma variedade enorme de possibilidades e elas têm que levar em conta a bagagem de vocês.